Quem andou pelo centro de Caratinga nesta semana pode visualizar as exposições de diversos estabelecimentos comerciais em cores amarela e preta, seja loja de roupas, de departamento ou calçados. O comércio está à frente da semana da Black Friday, data aguardada tanto para os clientes quanto para os comerciantes. Esta loja de roupas, por exemplo, estava com movimento grande ainda pela manhã. No setor de vendas é muito importante porque, na verdade, tem muitas pessoas que geralmente precisam dar um presente no final do ano, geralmente precisam comprar alguma coisa, geralmente ainda mais na peça infantil. Então, geralmente, eles usam essa data para aproveitar também, para comprar algo para si mesmo e para presentear um ente querido, ou se não, um próximo, um amigo. A Black Friday para o comércio representa a data que inicia as compras para os presentes de Natal. E é a hora que o consumidor também adquire descontos atrativos nas compras. Bruno afirmou que a loja está recheada de ofertas. Rapaz, aqui nós estamos trabalhando com até 70% de desconto, temos também peças com 50%, 40%, 30%, é mais para queimar o estoque mesmo, entendeu? Então, tipo assim, também que a pessoa quiser dividir, a gente divide aqui até seis vezes com a mesma porcentagem. Estou vendo a senhora com a cestinha cheia de mercadorias. A senhora sempre aproveita essa data do Black Friday para fazer compras? Sim, sempre aproveito a promoção, ainda mais que eu tenho gêmeas, tem que comprar, aproveitar a promoção. E aí está comprando roupinhas para o guarda-roupa das gêmeas, está fazendo também aquelas compras para o final de ano também, para presentear os entes no Natal ou não? Sim, aproveitando para presentear os sobrinhos, que tem muito, tem que aproveitar essa época. O consultor de venda disse também que este é um momento favorável para toda a equipe de vendas. A gente fica um pouco mais antecioso em pegar o cliente, em preocupar em vender e também em atender bem, né? Porque, na verdade, nessa data é bom tanto para o meu bolso e tanto para o bolso do cliente, que está comprando mais barato também, né? Todo mundo ganha um pouquinho, na verdade.